Neste vídeo vou-te falar sobre 5 livros que vão-te ajudar a enriquecer, mas eu vou sair um pouco daquela bolha comum. Se tu procurares por livros sobre enriquecer, provavelmente vais procurar e vais encontrar livros como O Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilónia, O Segredo da Mente Milenária. Esses são ótimos livros, inclusive, sobre o Pai Rico, Pai Pobre. Eu já falei aqui no meu canal. Mas a verdade é que esses são tudo livros para te ajudarem a ter uma melhor consciência financeira ou ajudarem a investir melhor o teu dinheiro. Mas uma coisa é certa. O que tu vai fazer enriquecer, principalmente numa primeira fase, não é a forma como tu investes o teu dinheiro. Porque numa primeira fase, tu nem tens dinheiro. Então, o mais importante, se tu queres enriquecer num primeiro momento, é tu encontrares uma forma de fazeres um negócio, aumentares as tuas habilidades, uma forma de seres mais esportivo para poderes ganhar mais. Num primeiro momento, é isto que vai dar mais dinheiro. Depois, quando tu tens mais dinheiro, aí é o momento de tu multiplicares este dinheiro. Eu sei porque eu passei por esta jornada. Lá para 2010, eu tinha muito pouquinha na conta, um salário de 700€ por mês. E, ao fim de 10 anos, essa situação mudou drasticamente. E existiram vários livros que me acompanharam nesta jornada. Estive aqui, ao longo de umas 2 horas, a pensar quais foram realmente estes livros que me impactaram. E eu, no final das contas, selecionei 5 livros que fizeram diferença na minha vida, principalmente na hora de abrir um negócio, pensar em novas formas de ganhar mais dinheiro e também em ser mais produtivo, para aproveitar melhor o meu tempo e, assim, poder torná-lo uma forma mais próspera, para que eu pudesse ganhar mais dinheiro. Então, o primeiro deles foi o livro 4 Horas por Semana. O livro 4 Horas por Semana, ele, acho que toda a gente que já trabalha no digital há mais de 7 ou 8 anos, foi impactado por este livro do Tim Ferriss. O livro 4 Horas por Semana, apesar do título do livro parecer que tu só vais trabalhar 4 horas por semana, não. A proposta do livro do Tim Ferriss é mostrar-te como é que tu podes criar um negócio digital de forma a que, se tu quiseres, possas trabalhar menos todas as semanas. Mas todas as pessoas com quem eu falei e que leram este livro disseram o seguinte, olha, essa história das 4 horas por semana é um mito. Toda a gente que leu este livro não trabalha 4 horas por semana, mas a verdade também é que toda a gente que leu este livro abriu a mente para todas as possibilidades do digital e hoje trabalham online com negócios que são muito mais escaláveis. Então, se tu queres ganhar mais dinheiro em Portugal, este é um livro que eu te recomendo. Eu li ele pela primeira vez, salvo erro, 2010, 2011, e ele marcou-me por um conceito que ele ensinou-me, que são os novos ricos. Segundo o Tim Ferriss, os novos ricos não são aqueles que esperam ter 60, 70 anos, ter a idade da reforma para começarem a aproveitar a sua vida, para começarem a aproveitar a viajar, a cuidar do próprio corpo, etc. Ele cunha o termo novos ricos e ele fala que os novos ricos são aquelas pessoas que ao mesmo tempo podem trabalhar e podem aproveitar a vida, a viajar, a cuidar do seu físico, a dormir bem, a ter tempo para si. Antigamente havia esta ideia de que trabalha muito, sacrifica muito a tua vida e lá para os 50, 60 anos terás a recompensa. Segundo o Tim Ferriss, esta não é uma forma, seja muito atual, que hoje em dia já dá para ganhar dinheiro e viver a vida. E eu li este livro e ele impactou-me muito, porque ele não fala sobre esta parte dos novos ricos, ele fala de estratégias de tu poderes ganhar dinheiro, enquanto, por exemplo, estás a dormir ou poderes multiplicar os teus ganhos. Ele dá-te várias ideias de negócios, ele quebra vários mitos e mesmo que hoje, em 2023, eu estive a ver o livro, passou por algumas atualizações, a forma excelente como o Tim Ferriss, que é inclusive uma excelente pessoa para tu seguires, eu tenho outro livro dele aqui atrás, que é o Ferramenta de Titãs, aquele que está ali, que é outro livro excelente, mas eu não o colocaria como um livro superior ao 4 horas por semana. Ele é ideal para ti, que estás a começar no digital, estás a querer ter uma outra visão das coisas e o Tim Ferriss, ele escreve muito bem, ele é muito didático na sua escrita, então é um livro, sem dúvida alguma, que ele marcou a minha vida, marcou a vida de todas as pessoas que eu conheço, trabalham há muitos anos no digital e é um ótimo livro para tu aprenderes novos conceitos e quebrares alguns padrões mentais. Então este é o primeiro livro que eu te recomendo se tu queres ganhar mais dinheiro em Portugal. O segundo livro que eu te recomendo, ele marcou-me muito, eu li ele há dois anos, que é o Aprendendo a Aprender, da Barbara O'Ackley. Este não é um livro muito fácil de se encontrar em Portugal, eu vou deixar os links aqui em baixo de qualquer das formas, não é um livro muito fácil, em inglês sim, consegues encontrá-lo mais facilmente. Sei lá, alguém tivesse-me resumido este livro, quando eu tinha uns 7, 8, 9, 10 anos, eu teria sido um aluno muito, mas muito melhor. Eu considero que este livro, ele é essencial, não só para ti que queres enriquecer, e eu já vou te explicar o porquê, mas também se tu tens filhos, se tu tens pessoas pequenas à tua volta que estão a estudar, este livro, ele no fundo ensina-nos a estudar. Mas Luciano, o que é que ensinar a estudar tem a ver com enriquecer? Será que ir para a faculdade é o melhor caminho? Eu já disse que na minha visão, para a faculdade não é o melhor caminho, não é o caminho mais rápido para enriquecer. Mas, se tu queres enriquecer, tu vais ter que passar o resto da tua vida a aprender, o resto da tua vida. Então, não existe mais aquela coisa de, ah, eu tirei uma faculdade, eu estudei agora, então eu não preciso mais estudar. O mundo atual, ele exige que tu estejas a atualizar os teus conhecimentos o tempo inteiro. Não com uma intensidade, que uma faculdade, por exemplo, exige, mas com uma constância, de estares o tempo todo a aprender coisas novas. É um ótimo livro, ele ensina várias técnicas de aprendizagem, ele marcou a minha mente, e hoje eu sigo muitos desses aprendizados para aprender novas estratégias aqui da empresa, para aprender piano, e aplico até muitas dessas coisas no ténis. E tem um outro livro, nesta área, este não faz parte dos 5, vou recomendar ele como um bónus, dentro da mesma área do Aprendendo a Aprender, que é o Ultra Learning, do Scott Young. É um ótimo livro também, não é fácil encontrá-lo em português em Portugal, mas o Scott Young foi alguém que se propôs a aprender idiomas, se propôs a aprender a entrar no MIT, e ele desenhou um método de aprendizagem, na qual ele diz que ele consegue aprender as coisas muito mais rápido do que a média. E ele também traz vários insights sobre aprendizagem. Outro livro nesta linha também, é o Direto ao Ponto, do Anders Erikson, em que ele mostra o que é que pessoas que se tornaram expertos na sua área, fizeram para aprenderem. Então, são 3 livros da mesma área, eu pus aqui o Aprendendo a Aprender como o livro ideal, mas estes dois também são ótimos complementos. Repara, esta é uma habilidade muito, muito boa. Se tu aprendes a aprender rápido, tu vais estar à frente da concorrência, vais estar à frente de todas as pessoas que querem fazer algo novo. Então, é uma área que eu recomendo que tu estudes. Então, primeiro livro, 4 horas por semana. Segundo livro, Aprendendo a Aprender. Terceiro livro, A Regra 10X, do Grand Cardone. Não esperes uma escrita muito aprofundada, não esperes um escritor com palavras caras ou vários estudos. O Grand Cardone tem aquela sua energia fora do comum, é uma pessoa extremamente polémica, tem opiniões muito fortes sobre várias áreas, mas o livro A Regra 10X, ele vai-te pôr a tua motivação lá em cima. Ele vai-te mostrar como tu, neste momento, estás a pensar pequeno, e como tu pensares em ter resultados maiores, não te vai dar muito mais trabalho. Então, A Regra 10X é um livro que tu consegues sentir a energia do Grand Cardone, ele dá-te vários insights, várias formas de pensar novas sobre as tuas metas, os teus objetivos e aquilo que tu queres alcançar. É um livro muito fácil de ler, mesmo quem não está habituado a ler. A Regra 10X é um livro que tu vais ler aí, talvez em 5 horas, em 5 horas consegues ter aquele livro completo. Não é complexo, então é um livro que eu recomendo que vai-te dar aí muita energia, vai-te pôr as tuas ambições mais altas, porque tendencialmente nós tendemos, passa a redundância, a ser pouco ambiciosos nas nossas metas. E o A Regra 10X vai pôr a tua régua lá em cima. É um livro que eu li também há 2 anos, eu gosto sempre de reler no início do ano para me dar aquela energia e eu pensar em metas maiores, porque eu sou uma pessoa que tendo a ficar muito confortável com o que já conquistou. Então é um livro que mexe bastante comigo. O quarto livro que eu te recomendo é Os 6 Hábitos de Alta Performance do Brandon Bouchard. Este foi um livro que me marcou muito. E o Brandon, ele é uma pessoa extremamente didática, inclusive eu recomendo que tu assistas os vídeos dele, tanto no YouTube, sigas ele no Instagram. E este livro, todos os do Brandon, este livro é o melhor. Ele mostra quais são os hábitos que tu deves ter para que tu sejas uma pessoa com mais energia, mais produtiva. E desde que eu li este livro, muita coisa mudou na minha vida. Eu passei a treinar pelo menos 5 ou 6 horas por semana. Eu passei a fazer exames a cada 6 meses, que era coisa que eu não fazia. Eu comecei, aliás, a ter mais cuidado com a minha alimentação. Em média, eu estou a dormir 7 horas por noite após ler este livro. Ele é um livro mais denso, ele é um livro mais profundo, mas ele vai te fazer repensar vários hábitos. De todos os livros de hábitos, hábitos atômicos, micro-hábitos, este aqui, Os 6 Hábitos de Alta Performance, todos eles foram buscar os vários insights a este livro. Então, eu recomendo que tu vais direto à fonte. O Brandon é um excelente coach, é um excelente profissional nesta área dos hábitos e este livro, acho que já tem mais de 10 anos. Então, todos estes livros recentes que tu vês aí, todos vieram beber desta fonte, que é Os 6 Hábitos de Alta Performance. E a minha quinta recomendação é o livro Bom Demais para Ser Ignorado, do Cole Newport. O Cole, ele mostra o seguinte, como é que tu podes ser realmente bom numa profissão que tu propões a fazer. e ele começa o próprio livro por quebrar o mito de que se tu só vais ser bom se tu realmente fores apaixonado em alguma coisa, ele inverte esta ordem e ele mostra-te como tu, primeiro, tu és bom em alguma coisa para depois apaixonares-te por ela. Em inglês, o livro é So Good That They Can't Ignore You. Também não é um livro fácil de encontrar. Em inglês é fácil, em português, principalmente em Portugal, nem tanto, mas ele mostra os passos que tu deves seguir para tu realmente te tornares bom naquilo que tu propões. Um outro livro nesta mesma linha é o Maestria, do Robert Greene. Também é muito bom. Este Maestria, eu li acho que há uns 10 anos, eu quero relê-lo agora. E como o próprio nome diz, ele mostra como é que os passos que tu deves seguir para te tornares um mestre em alguma coisa. Os links, eles estão aqui embaixo. O título, obviamente, ele fala sobre como ficar rico em Portugal, mas não tenhas dúvidas. Se tu tiveres uma boa área de negócio, se tu aprenderes rápido, se tu fores ambicioso, se tu tiveres bons hábitos e se tu tornares muito bom naquilo que tu fazes, tu estás muito, mas muito perto de ganhares mais dinheiro do que aquilo que tu alguma vez sonhaste. Então é isto. E se tu quiseres começar numa profissão digital, embaixo deste vídeo tens um link para minicursos gratuitos para tu começares numa profissão digital e também a nossa Masterclass. E agora diz-me tu, quais foram os livros que mais te impactaram no que toca tornares-te um melhor profissional ou ganhares mais dinheiro? Escreve aqui. Eu estou curioso para conhecer os vossos livros e quem sabe ler alguns deles. Eu sou o Luciano Larrossa e vemos-nos em breve.